olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras tá só que intercalado ok esse ponto ele é múltiplo de 20 mais 12 então primeiramente eu vou fazer 20 mais 20 mais 20 mais 20 e assim por diante lá no final eu acrescento mais 12 correntinhas extras então vou fazer uma carreira de base tá primeiramente eu faço uma correntinha e aqui eu faço o ponto baixo e eu vou seguir fazendo uma carreira inteira de pontos baixos então agora eu vou fazer aqui a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas ou virar então aqui vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 5 6 pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui vou pular 1 2 3 4 aqui no quinto eu vou repetir novamente um ponto alto 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 6 correntinhas polo 1 2 3 4 aqui no quinto eu vou fazer novamente eu vou fazer novamente a mesma coisa tá então aqui para terminar 3 correntinhas vou dar uma duas três lançadas polo 1 2 aqui no terceiro eu faço um ponto alto triplo ok então a segunda carreira 1 2 3 4 5 6 7 8 correntinhas vou virar 3 lançadas na minha agulha aqui nesse espaço um ponto alto triplo novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo novamente nesse mesmo lugar um ponto alto triplo 3 lançadas aqui nesse espaço eu vou repetir mais três pontos altos triplos 1 1 2 e 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 correntinhas e aqui nesse mesmo lugar eu vou repetir mais três pontos altos triplos 1 2 e 3 1 2 e 3 passo para o próximo espaço e vou repetir novamente a mesma coisa ok então aqui para terminar uma duas três correntinhas tá uma duas três lançadas e vou contar daqui de baixo 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto triplo eu faço um ponto alto triplo ok então agora vou fazer a carreira número 1 novamente tá então aqui 3 correntinhas viro aqui dentro desse espaço um ponto alto 2 2 e 3 pontos altos 1 2 3 4 5 6 correntinhas viro aqui ó nesse espaço um ponto alto aqui 2 2 3 4 5 e 6 tá então agora é só repetir 1 2 3 4 5 6 correntinhas viro aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente 6 pontos altos então aqui para terminar eu contei 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha fiz um ponto alto ok então agora eu vou repetir novamente a segunda carreira tá uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui eu vou fazer novamente nesse espaço tá o meu leque de três pontos altos triplos aqui 2 e 3 e 3 e 1 2 3 4 5 6 correntinhas viro aqui na quinta correntinha e novamente mais três pontos altos triplos tá e assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar eu faço um ponto alto duplo aqui no último ponto ok ok agora eu vou voltar essa primeira carreira aqui ó tá do ponto fantasia uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas viro então aqui nesse espaço eu faço lá meus seis pontos altos 1 2 3 4 5 e 6 eu faço uma duas três quatro cinco seis e aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente então é só seguir fazendo esta carreira e as demais então depois que vocês fizeram o tamanho desejado aqui na última carreira você vai fazer assim ó você vai fazer seis pontos altos aqui uma duas três quatro correntinhas e aqui você faz novamente mais seis pontos altos ok então aqui dois três quatro quatro cinco cinco e seis uma duas três quatro correntinhas e aqui no último espaço um ponto alto dois três pontos altos então aqui vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu termino com um ponto alto tá então agora se a fazer a mesma coisa a fazer a mesma coisa que eu fiz aqui ó no ponto de base tá uma correntinha eu viro e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto então aqui são quatro pontos eu vou fazer quatro pontos baixos tá então aqui eu tenho quatro correntinhas eu vou fazer quatro pontos baixos então aqui é um dois três e quatro aqui eu vou seguir fazendo seis pontos baixos um ponto baixo pra cada ponto alto aqui tá então é só seguir fazendo assim ok aí você pode terminar desta forma então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijo tchau e aí